Olha, rapaziada, eu quero deixar bem claro que esse vídeo não tem opinião nenhuma, ou pelo menos no começo não vai ter, no final talvez tenha. A gente tá aqui pra falar sobre bastidores, tá? Contar bastidores. Ontem depois do vexame, né? Eu não vou nem chamar de derrota, eu vou lidar com um vexame porque eu acredito que realmente foi um vexame. Ontem depois do vexame no Atletiba, eu mandei mensagem pra algumas pessoas perguntando sobre a possibilidade do Wesley Carvalho cair, até pelo apelo popular, né? Naquele momento a pressão ainda continua muito grande, mas naquele momento era ainda mais forte pela queda do Wesley e eu não tinha confirmação se o Atlético ia ceder, não ia ceder a pressão por parte da torcida em relação à queda ou não do Wesley Carvalho. Eu mandei mensagem pra uma pessoa, ela me falou, cara, se cair, vai cair na semana que vem, porque aí vai ter a data FIFA pra... vai ter a data FIFA pra fazer a transição. Mas nesse momento ele continua e tudo mais, foi um momento de muita cobrança interna, sabe? Os jogadores se cobraram muito, foi uma autoavaliação inclusive dos jogadores, que a postura que eles entraram no Clássico foi inaceitável e o Wesley vai trabalhar durante a semana, vai ter alguns retornos importantes e contra o Bragantino vamos ver o que que acontece. Beleza, essa foi a primeira informação. Aí chega hoje o Furlan. Ele conversa com as fontes dele, Vinícius Furlan, meu amigo da Tretz. E ele tem uma informação que eu já tinha falado há bastante tempo também, mas uma informação que tá refrescada, podemos dizer assim. Mário Celso Petralha, presidente do Atlético, que muita gente acha que não está em exercício, mas está sim em exercício, ele vem garantindo o Wesley Carvalho como atual técnico do Atlético. Aí eu vou complementar com algumas situações. O Petralha, ele já ligou mais de uma vez pro Wesley pra demonstrar apoio, pra falar que o clube confia nele. O Wesley, ele tem uma relação muito boa com o Alexandre Matos também, dos tempos de Palmeiras. Tem uma relação muito boa basicamente com todos os setores do clube. Quando eu falo pra vocês que o Wesley Carvalho é uma unanimidade dentro do clube, eu repito, não é uma opinião minha, é a informação que eu recebo de um técnico muito bem avaliado, muito bem conceituado internamente. Só que existe uma pressão muito grande externa, existe uma pressão muito grande da torcida em relação à não permanência do Wesley, né? Eu abri o Twitter, fui ver uns comentários lá, eram comentários, cara, do tipo, ah, o Wesley Carvalho é isso, ah, o Wesley Carvalho é aquilo, a gente tem que cobrar mais, a gente tem que protestar mais. Então, nesse momento, a torcida define o Wesley Carvalho como o principal culpado do momento do clube. O clube, ele aparentemente deve deixar o Wesley Carvalho até o final da temporada, onde aí talvez aconteça uma mudança. Aconteceu até uma abordagem em outros treinadores, mas os valores são altos, cara. Treinadores tanto de fora do país, treinadores estrangeiros, treinadores sul-americanos, quanto em relação a treinadores brasileiros. Alguns treinadores foram oferecidos ao Atlético, treinadores brasileiros, treinadores portugueses, mas no final das contas, o Atlético, ele tá num contexto ali muito convicto. Ele tá num contexto muito convicto, que a permanência do Wesley é o caminho. Existe uma pessoa muito forte também nessa permanência, nesse processo de permanência do Wesley, que é o Fernandinho. O Fernandinho, na temporada passada, ele já tinha entrado em alguns conflitos com a antiga comissão, alguns conflitos de ideias, alguns episódios que desgastaram muito a relação do atleta com a comissão passada, alguns episódios com o Filipão, alguns episódios com o Paulo Turra. E até onde eu sei, o Fernandinho, ele aprova muito o trabalho do Wesley Carvalho pelas ideias e tudo mais. Acho que ninguém internamente acredita que é o nome nosso, o melhor nome possível, mas dentro de uma estrutura e uma política financeira, é um nome que acreditam nesse momento ser o melhor possível, até porque, se a gente for ao mercado com o que a gente paga pro Wesley, o máximo que a gente tá disposto a pagar, não sei nem se Roger Machado, desses técnicos que hoje estão na xipa do futebol brasileiro, eles aceitariam vir pro Atlético, né? Porque é realmente um valor bem aquém, um valor bem aquém ao que o Cuiabá paga pro Antônio, até que o Goiás paga pro Armando Batista, acho que Armando Batista é o nome do treinador do Goiás, então, enfim, se a torcida realmente definiu o Wesley como o principal culpado, ela vai ter que lidar com o treinador até o final da temporada, decisão do presidente Mário Celso Petralha, que no final é quem manda, né? Desde aquela notícia que o presidente, ele ia deixar todo o comando do clube com o grupo do Arnaldo, do Agnaldo, foi mal, do Márcio Lara, do Volpato e do Rodrigo Gama, a realidade é que o Petralha, ele nunca deixou de comandar o clube, a realidade é que o Petralha nunca deixou de estar próximo, óbvio, tiveram alguns episódios onde ele esteve no hospital e aí sim foi impedido, mas na maioria das vezes, sempre falando com o Matos, sempre falando com o Lara, seus principais braços direitos hoje, voltado pra área do futebol. Então, acho que é um panorama de bastidores, acho que é um panorama do que o clube, ele pensa nesse momento, a torcida entra num cenário de oposição, né? Enfim, a gente vai debater, acho que amanhã eu vou fazer um vídeo pra falar sobre se a torcida acredita no Petralha mesmo, né? Porque a política que a torcida, ela deseja que comande o clube é muito diferente da política que... é muito diferente da política que o Petralha comanda o clube. Então, assim, essa oposição de 10 sempre vai gerar esse tipo de atrito. O atrito tá pesado. O Wesley vai ser... vai ser bem cobrado nos próximos jogos, principalmente na área da Baixada. Vamos ver o que vai acontecer, os resultados que o Atlético vai conseguir. A sequência é bem difícil agora, cara. Bragantino, Grêmio e Botafogo. times de G4. O Atlético pega basicamente o G4 inteiro nas próximas três rodadas. Vamos ver o que acontece. É o que dá pra gente imaginar nesse momento.